A Conversa de Aqui, Bancada, foi um programa que tem uma história curiosa, né Batista? Foi longa, 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 longa. Nós estávamos uma noite, nós tínhamos aqui na Piratini, todos os domingos de noite, um programa de esporte, fazendo a cobertura da rodada dos campeonatos. E uma noite estávamos Guilherme Sibenberg, eu e Batista, Eloide Rodrigues, estávamos conversando, e o Guilherme disse assim, ah, precisamos fazer um programa de debates, uma mesa redonda, não sei o que, não sei o que, e dali da conversa eu fiz uma sugestão, Batista deu um palpite, o Eloide outro, eu dei outro palpite, Guilherme, e dali saiu um programa chamado Conversa de Arquibancada, que não era uma mesa redonda, que não era aqueles negócios quadradinhos, não, era uma arquibancada como essa, em que nós estamos sentados aqui desconfortavelmente, que aí é que era bom, em que nós trazíamos não apenas as figuras e que estavam dentro do futebol e do esporte, de um modo geral, mas também trazíamos, e esta era a grande inovação do momento, a figura do torcedor. Nós torcemos aqui inúmeras personalidades, que não eram personalidades naquela época, eram torcedores de futebol, um até saiu fantasiado de Papai Noel, de azul, não sei o que, fazendo as coisas molecais, e hoje é um dos grandes cronistas dessas cidades, o nosso querido Paulo Santana, que pela primeira vez apareceu ante uma câmera de televisão nesse Conversa de Arquibancada. E um detalhe muito curioso, o nosso programa sempre era no rabo da programação, lá no fim, porque tinha hora para começar, mas não tinha hora para terminar, né? Dependendo do assunto, a gente ia... Era a época do céu sem limite e o programa sem limite. É, e eu era o diretor artístico da emissora, quer dizer, então a gente, bom...